A gente vem falando bastante sobre o time titular do Atlético, até porque eu acho que tem que falar mesmo, é um time que deve ser mantido 90 a 100% da base, não acredito que alguém chegue para entrar no time titular, apesar de ter informado mais cedo que o Atlético vai no mercado, eu não sei se esses caras que vão chegar vão ser pique titular, não sei, não tenho nenhum nome factível para dizer para vocês, então, o que eu imagino é que o Atlético permaneça com o time que termina a temporada, mas assim, falar sobre o time reserva é interessante também, porque o time reserva sim, passou por alterações, e eu acho que é um questionamento válido, se o Atlético tem o melhor time reserva da sua história, e diretamente é ligado com o mercado que o Atlético fez em 2022, porque, para mim, qual foi a grande mudança de patamar do Atlético de 2021 para 2022? Foi a largura do seu elenco, em 2021, a gente tinha um time bom, apesar de algumas peças ali serem abaixas, a gente tinha um time bom, não é à toa que foi campeão da Copa Sul-Americana, mas em 2022, a gente passa a ter um elenco bom, a gente passa a ter um elenco com mais opções, os três treinadores que passaram ao longo da temporada, eles tinham mais possibilidades, talvez o Alberto não tenha trabalhado com todas, mas o Carilli e o Filipão sim, e eu acho que isso possibilitou o Atlético chegar numa final de Libertadores, chegaram umas quartas de final de Copa do Brasil, o que, para mim, considera, eu considero, apesar das circunstâncias, uma campanha muito positiva nas Copas, mais uma vez, o Atlético tem ali nas Copas o que mais aproxima o Atlético de título, em 2021 já foi assim, sendo campeão da Copa Sul-Americana da maneira que foi, e também chegando na final da Copa do Brasil, então, nas últimas duas temporadas, as Copas vêm sendo um lugar onde o Atlético é muito bem sucedido, em 2021, a gente teve uma campanha que quase teve uma tragédia ali no Campeonato Brasileiro, o time começa muito bem ali com o Antônio Oliveira, mas vai despencando, em 2022, o Campeonato Brasileiro é diferente, em 2022, o Campeonato Brasileiro, até mesmo, olhando o time reserva do Atlético, ele foi um Campeonato Brasileiro de mais sucesso, onde o time reserva conseguiu mais pontos, chegou a existir um momento do Campeonato Brasileiro, onde a gente tinha total noção que os reservas tinham uma espécie de senso de compromisso muito maior com o Campeonato Brasileiro do que os titulares, era, assim, complicado, era complicado, e os reservas, eles ganharam jogos maneiros, ganhou do Galo fora de casa, time reserva, ganhou do Palmeiras fora de casa, deu uma surrinha muito bem dada no Bragantino, ganhou do Fluminense, então ali, foi uma equipe que, até em questão de desempenho, eu acho que ela teve muito bons jogos, jogos mais concretos, jogos, assim, bem interessantes da gente ver mesmo, e em questão de resultado, também acho que foi uma equipe que possibilitou o Atlético se classificar para Libertadores via Campeonato Brasileiro, afinal, o Atlético, ele deu muita atenção às copas ao longo da temporada, então, se você não tivesse uma equipe minimamente capaz de te ajudar ali, via Campeonato Brasileiro, conquistando pontos quando seus principais jogadores estavam concentrados para as outras competições, você não estaria classificado para o Libertadores. Aí você pensa, saíram alguns jogadores desse time reserva, né, saiu o Anderson, saiu o Orihuela, saiu o Matheus Fernandes, saiu o Cristian. Hoje, o Atlético ainda tem o melhor time reserva da sua história, porque eu acho que, assim, é o melhor elenco da história do Atlético. A gente tem que levar em consideração que é o período mais vitorioso, é o período de maior investimento, é o período de, assim, onde o Atlético realmente dá um salto. O começo do século foi muito positivo, mas se você perceber ali o banco de reserva em 2001, ou 2004, 2005, ainda era um banco de reserva quem? Era um banco de reserva com jogadores muito desconhecidos ou jogadores muito jovens. Então a gente olha principalmente para 2022 e 2023, assim. Porque 2021 tinha o potencial de ser um bom banco, mas muitos jogadores que foram bem em 2020, eles não conseguiram manter a média em 2021. Jogadores que foram até titulares, Canezinho, Carlos Eduardo, enfim, não estou discutindo a capacidade técnica. Eles foram, entregaram isso em 2021, em 2020 e em 2021 não conseguiram entregar a mesma coisa. Mas 2022 e 2023, eu acho que o nível, ele é diferente. Por que a tua parte de 2022 para, ó, Anderson, o Eruela, Matheus Felipe, Nico e Pedrinho. Aí no meio campo você tinha o Hugo Moura, ou Eric, né, o Hugo Moura foi titular durante boa parte da temporada, mas termina no banco. Aí você tem Christian, você tem Vitor Bueno, na frente, também com muitas alterações, você tem Romulo, Canobe e Coelho. Vamos botar esse, o reserva? O reserva que acabou a temporada? Porque o Vitor Roque foi reserva em muitos momentos, o Vitinho foi reserva em muitos momentos. Então o Terence chegou a ser reserva. Então, esse time aí. O time dessa temporada, eu acho que, por exemplo, o Mikael, ele pode entregar mais que o Anderson. Vocês já pararam pra pensar isso? O teto do Mikael é disparadamente maior que o do Anderson. Eu não acho o Anderson um mau goleiro. Mas o teto do Mikael é um negócio assombroso, é um negócio assustador. É um negócio de um nível muito alto. Então eu acho que goleiro, talvez a gente tenha subido de desempenho. Talvez a gente tenha aumentado o nosso nível ali em relação ao goleiro, sabe? Aí tu vai pra lateral direita. Que aí eu já tenho uma opinião contrária. Apesar de muita gente achar o Rehuela o pior lateral do mundo, eu achava que era um lateral que não comprometia. E por isso que não tem um erro que gerou o gol na temporada. Qualquer coisa, você pode me lembrar aqui que eu assumo o meu erro na hora. Pode falar nos comentários. Inclusive, comentem nos vídeos. Ajuda muito o nosso engajamento do seu like, do seu comentário. Mas beleza. Eu achava o Rehuela seguro. Eu achava um jogador que comprometia menos que o Madison. O Madison de 2019 podia não comprometer tanto, mas o Madison de 2022 no Santos foi um jogador que comprometeu muito. Óbvio que a gente vai ter que esperar pra ver o que o Madison vai entregar no Atlético. Mas, assim, levando em consideração a última temporada dele no Santos, eu acho que aí a gente cai de desempenho. Então a gente já tá falando de duas trocas que tá no igual ali. Mas aí tu vai pra zaga reserva. Nico e Matheus Felipe. Esse ano deve ser Zé Ivaldo e Matheus Felipe. O Nico, se duvidar, nem volta da Colombo. Novamente, eu acho que a gente sobe de desempenho. Então, de maneira geral, eu acho que a nossa defesa é melhor. Mikael, Madson, Zé, Matheus Felipe e Pedrinho é melhor do que Anderson, Orelluela, Nico, Matheus Felipe e Pedrinho. Eu acho que a gente deu um salto ali no time reserva. O meio campo, vou ser sincero, eu acho que a gente perde uma peça muito importante que é o Christian, né? O Gumoura se mantém ali. Eu tô esperando até uma temporada melhor do Gumoura, uma temporada mais amadurecida do Gumoura. Uma temporada que o Gumoura consiga não cometer os erros bobos que ele cometeu. O Vitor Bueno continua ali. E você tem uma vaga sobrando, que é basicamente uma disputa entre Léo Cittadini e o Bryan. Eu acho que é uma disputa maneira, tá? Eu vou ser bem sincero que eu acho que é uma disputa maneira. Acho que o Bryan, ele pode dar um retorno muito legal e o Cittadini, em condições físicas boas, é um jogador, porra, interessantíssimo. Mas eu acho o Christian superior. Então, eu acho que o nosso meio campo, ele cai. Eu acho que o nosso meio campo, ele cai. Mas eu continuo achando um bom trio de meio campo. Hugo, Bryan, o Cittadini e Vitor Bueno é interessante. Eu ainda tenho a esperança em um Juninho subindo, em um Juninho sendo promovido, porque eu acho o Juninho muito bom jogador. Tu vai pro ataque, tu ganha uma peça, que é o Jajá. Ah, Thiago, mas o Jajá vai ser um dos primeiros reservas? Não sei. Mas eu acho que já é mais uma alternativa de drible, já é mais uma alternativa de um contra um interessante. Um jogador que a gente não tinha, querendo ou não, a gente ganha outro, que é o retorno do Cirino. Um jogador que passou boa parte da temporada, ou boa parte dessa gestão, o Filipão machucado. São mais duas alternativas. Eu vou continuar considerando ataque e reserva, Coelho, Canóbio e Pabllo. Ainda tem o Romulo, né? Coelho, Canóbio e Pabllo. Acho que, principalmente falando de Coelho e Canóbio, são jogadores com uma pré-temporada, vão conseguir render mais, vão conseguir até brigar por titularidade. Se você me falar que essa dupla pode vir a ser titular, eu não ficaria tão surpreso. Porque eu acho que foram jogadores que perderam a pré-temporada, jogadores que precisaram de um tempo pra amadurecer. Então, eu imagino uma versão melhor desses caras nessa atual temporada, sabe? Eu acho que Coelho e Canóbio, eles vão justificar, de alguma maneira, o valor investido neles. Quase 30 milhões investido nesses dois jogadores. Eles precisam dar um indício que, cara, o Atlético vai ter um retorno técnico ali. O Coelho, eu acho que já até fez isso em 2022, tá? Eu acho que o Coelho, em vários momentos, ele teve um ano positivo. O Canóbio também teve seus momentos, mas mais momentos negativos que positivos. Mas eu tenho muita esperança nessa dupla em 2023, sabe? Pabllo, cara, é um atacante ali que pode ajudar em alguns momentos, em outros momentos atrapalha pela falta de capacidade técnica dele. Mas é um jogador que tem o seu valor também, você ainda tem a opção do Romulo. Você tem quase três ataques, né? O titular, que acabou a temporada, foi Terence, Vitinho e Vitor Roque. Você tem Coelho, Canóbio e Pabllo. E você tem Romulo, Cirilo e Jajá. Então, são nove opções no ataque, seis só nesse time reserva. Eu acho que a gente poderia ter mais opções no meio-campo pra esse time reserva, tá? A gente tem o retorno do João Pedro Moura. Pode ser um jogador ali a ser utilizado. O próprio Juninho, como eu falei, acho que a gente deveria olhar tanto pra reserva do meio quanto pra defesa e dar um pouquinho mais de largura. Espero não estar esquecendo ninguém. Mas assim, a minha resposta é o Atlético tem o melhor time reserva da sua história? Eu acho que esse bienio é marcado por isso. Por um elenco com mais largura, por um elenco com mais opções, por um elenco com mais possibilidades de tirar algo foda do banco. Do banco de entregar um jogo muito bom. Então, eu acho que sim. E eu acho que é muito importante você começar a temporada com esses jogadores. Não esses jogadores irem chegando ao longo da temporada. Porque eu acho que, querendo ou não, isso causa um desgaste, né? E todo mundo fazendo uma pré-temporada, começando o trabalho juntos, se conhecendo melhor. Imagino um elenco do Atlético rendendo bem mais. Eu acho que é muito importante.